Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias dessa sexta-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Uma pesquisa desenvolvida na UFPR procura compreender a durabilidade e a resistência do concreto. O projeto é feito por bolsistas e voluntários no Centro de Estudos de Engenharia Civil, no Centro Politécnico. Por mais resistente e durável que o concreto possa parecer, o material sofre degradação com o tempo, em qualquer ambiente. Por conta disso, é sempre importante para a indústria da construção civil projetar compostos mais confiáveis e resistentes. A pesquisa realizada no Centro de Estudos de Engenharia Civil do Centro Politécnico procura compreender a reação do concreto à exposição em ambientes agressivos nos quais o composto esteja inserido. O ambiente marinho é um ambiente bastante estudado, principalmente quando a gente fala de Brasil, que a gente tem uma costa extensa com bastante estruturas civis nesse lugar. O ambiente industrial, o ambiente urbano, onde tem uma passagem de carro muito alta, industrial também, tem a própria poluição. Todos esses ambientes possuem agentes agressivos diferentes que vão afetar na durabilidade. A gente quer que esse material tenha uma maior durabilidade porque vai exigir procedimentos de manutenções em períodos mais longos. O trabalho feito pelos alunos testa a durabilidade dos materiais e busca propor novas técnicas de análise. Uma delas é a autossicatrização, que é a capacidade que o concreto tem de fechar suas próprias fissuras sem a necessidade de reparos. Aqui no nosso laboratório, então, a gente está estudando como que a autossicatrização, por exemplo, consegue inibir alguns processos de degradação. Então, a gente tem um processo de degradação com uma reação álcool agregado, que ela gera muitas fissuras. Então, o nosso estudo é como que a autossicatrização consegue, tem a capacidade de fechar essas fissuras geradas por um processo de degradação. Os testes de laboratório são feitos em escala reduzida e envolvem o monitoramento e estudos com diversos ensaios, realizados pelos alunos da iniciação e também da pós-graduação. Alguns deles verificam, por exemplo, a incorporação de fibras ou de agentes cristalizantes que vão ajudar nesse processo de autossicatrização. Então, para isso, eles induzem fissuras no material e depois eles deixam certas condições que permitem que esse fechamento de fissuras aconteça com a maior facilidade com esses novos materiais. Os trabalhos coordenados pelo professor Ronaldo envolvem bolsistas e voluntários. O Gustavo é do quinto período da engenharia civil e está gostando desse trabalho interdisciplinar. A gente já aprende um pouco mais, para a gente mesmo, quando a gente for fazer o TCC ou algo do gênero. Então, a gente já tem um traquejo em relação a como fazer ensaio, a saber como que vai relacionar, como você vai pesquisar, saber onde pesquisar. Então, a gente já ganha muito em relação a isso. A gente consegue auxiliar os alunos a saírem da universidade com o diferencial de ter experimentado no âmbito de pesquisa tecnologias que daqui a alguns anos possam estar disponíveis aí no mercado de uma maneira mais corriqueira. E agora, vamos falar sobre saúde. O surto de sarampo que atinge o estado de São Paulo chegou ao Paraná. Segundo estimativas do boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado na terça-feira, dia 19 de setembro, Curitiba já concentra 14 diagnósticos confirmados. Outros focos foram registrados em Campina Grande do Sul e nas cidades de Rolândia e Jacarezinho, no norte do estado. Nenhuma ocorrência de sarampo foi confirmada na UFPR. Os casos suspeitos estão sendo monitorados pela Universidade e pela Secretaria de Saúde. A UFPR está atenta e segue todas as orientações recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Pessoas que tiveram contato com suspeitos de sarampo devem procurar um médico ou um posto de saúde mais próximo para uma avaliação, levando a carteira de vacinação, se for possível. Para maiores informações, você pode acessar os sites da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde, que aparecem aqui na tela. E o sol voltou a brilhar na região de Curitiba no início dessa manhã, mas as chuvas devem voltar ainda hoje. Vamos ver agora como fica o tempo para todo o estado no final de semana. A frente fria, que trouxe chuvas intensas no meio da semana, continua sobre o Paraná. Apesar do sol fraco, deve voltar a chover ainda hoje em todo o estado. As temperaturas ficam amenas no leste, mas o calor continua forte no interior. Jandaia do Sul tem máxima de 30 graus e Palotina, 29. No sábado, o tempo não apresenta grandes mudanças. A chuva continua intensa, principalmente na região de Curitiba e no litoral. Temperatura máxima de 20 graus em Matinhos e Pontal do Paraná. E no domingo, as chuvas perdem intensidade, mas a diferença de temperatura entre o leste e o interior continua. Toledo tem máxima de 28 graus e na capital, os termômetros não passam dos 15 graus. A semana de muita chuva e tempo estável vai chegando ao fim. E ainda que o clima não ajude, a Agenda Cultural dessa sexta-feira vai te deixar por dentro do que aproveitar nesse final de semana. O TatuarFest é um festival de artes no bairro do Tatuquara que recebe uma iniciativa inédita de espetáculos teatrais, shows musicais, exibição de filmes, atrações infantis e oficinas variadas que pretendem dar maior visibilidade a artistas locais. A regional do Tatuquara é a casa que vai revirar a vida cultural do bairro até o dia 8 de novembro, com as apresentações acontecendo às quintas e sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, e a entrada conta com a colaboração espontânea dos seus visitantes. Neste sábado, dia 21 de setembro, ocorre a Mostra Universitária Mostra o Teu que o Mostra o Meu, evento criado e realizado por estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da Faculdade de Artes do Paraná, que integra a UNESPAR, a Universidade Estadual do Paraná. A exibição de nove curtas-metragens produzidos e dirigidos por alunos da FAP começa às 2h da tarde na Cinemateca de Curitiba. A mostra sempre acontece anualmente em paralelo com o Seminário Nacional Cinema em Perspectiva, e a entrada é livre. E uma dica para não perder de vista é a abertura da Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba, que desembarca na sua 14ª edição, expandindo ainda mais as suas fronteiras físicas, simbólicas, geográficas e artísticas. A abertura oficial acontece neste sábado, às 17h, com a temática Fronteiras em Aberto, no Museu Oscar Niemeyer. O evento é gratuito e aberto ao público. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site, nas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí